O governador Wellington Dias presidiu hoje pela manhã a solenidade de troca de comando no Corpo de Bombeiros do Piauí. O novo comandante é o coronel Carlos Frederico Mendes, que substitui o coronel Antônio Cruz. O novo comandante falou do desafio que encontrará pela frente, com um efetivo reduzido e com equipamentos insuficientes para cobrir todo o Estado. Esse é o desafio, trabalharmos com a qualidade que nós temos, que é uma qualidade muito boa, o número talvez não responda aos nossos anseios, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento, eu tenho certeza que a gente vai recompor o efetivo e aos poucos ir equipando com novos materiais aqui o Corpo de Bombeiros. O governador Wellington Dias destacou a importância de reforço no Corpo de Bombeiros como órgão de segurança pública no Estado. Nós vamos prosseguir investindo. A situação era muito pior até o ano de 2003, fizemos aqui já bastante investimento e vamos trabalhar integrado com o governo federal. A ideia é que possamos, integrando com o governo federal, como já está acontecendo aqui no primeiro momento do mandato, aqui a secretária nacional já anunciou a liberação de recursos, já agora nos próximos dias, para a compra de mais equipamento. Eu também anunciei que vou estar viabilizando os recursos para uma licitação que foi feita, a gente possa adquirir mais equipamentos. E quero, na medida em que regularizar a situação da folha que estourou, eu quero estar chamando pessoas em áreas que são essenciais. E o Corpo de Bombeiros é uma dessas áreas em que vamos estar sim chamando novos concursados. Na questão da infraestrutura, você está preocupado com algumas pontes que já venceu a vida útil. Como é que você está pensando em recuperar essas pontes? Nós queremos trabalhar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual, a área da prevenção. Prevenção a incêndio, prevenção a enchentes, prevenção a acidentes de qualquer natureza. Então, nesse sentido, eu pedi que pudesse ter uma verificação nas estruturas rodoviárias e já foi detectado. E já estamos trabalhando nessa situação onde já houve o acidente na ponte ali próxima de Jacobina, no sul do Piauí. Agora, autorizei também uma obra emergencial na ponte, lá na entrada de Esperantina, na cidade de Esperantina, entre Esperantina e Batalha, e duas outras pontes entre Caracol e São Raimundo Nonato. Qual é a meta aqui? É que a gente possa poder trafegar com segurança, evitar acidente. Eu estou muito animado que com esse trabalho de prevenção a gente salva vidas. O Wellington Dias destacou também a importância da visita, semana passada, do secretário nacional de educação, Binho Marques. Ele fez aqui um diagnóstico, é isso que está fazendo agora a secretária nacional de segurança do Ministério da Justiça. Com base nisso, nós vamos estar recebendo já essa semana uma equipe agora que já vai trabalhar as ações emergenciais junto com o Estado. Por exemplo, hoje você deve observar a corrida de alunos para matrículas na educação. Ou seja, nós temos uma quantidade grande de pessoas que ficaram sem se matricular. E agora estamos abrindo, desde a alfabetização, ao ensino de jovens e adultos, ensino médio, médio técnico, escola de tempo integral, o EPEC, a área da educação tecnológica, ou seja, todas as formas de educação. A ideia é garantir que quem precisa de vaga para estudar tenha vaga na rede pública estadual, naquilo que é missão do Estado. E queremos trabalhar integrado com o governo federal, com os municípios e com o setor privado.